Fernando, Pedro da Rede Minas, boa sorte aqui no Cruzeiro, bem-vindo a Belo Horizonte. Uma grande característica do seu trabalho é justamente a qualidade na saída de bola, e para isso muitas vezes você recorre a um volante jogando de zagueiro, usou esse expediente muitas vezes no Fluminense. Conhecendo os jogadores do meio de campo do Cruzeiro, você tem alguma ideia também de característica desses jogadores que pode fazer alguma mudança de posição? E mais uma vez, boa sorte. Muito obrigado. É uma coisa que pode acontecer, não é uma regra. Quando a gente faz isso é porque, quando tem alguma necessidade de fazer, e tudo que eu fiz na minha vida no futebol é com a intenção clara de que as coisas aconteçam de uma maneira positiva. Caso eu precise lançar a mão desse artifício e ache que tenha jogadores apropriados para fazer, eu certamente farei. Fernando Diniz, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Eu gostaria de uma mensagem sua para o torcedor e esse desafio que você assume no Cruzeiro, já de uma estreia, numa decisão de vaga numa Copa Sul-Americana, onde o Cruzeiro deixou assim, meio caminho andado pelo resultado obtido lá fora, os 2 a 0. Esse desafio e o que o novo comandante pode prometer para praticamente 60 mil torcedores que estarão presentes ao Minharão na quinta-feira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O único que eu posso prometer é muito trabalho, como eu disse, e muita entrega junto com os jogadores, de fazer todos os dias o melhor possível para que o Cruzeiro esteja jogando no seu melhor nível. Em relação a chegar nessas condições, a gente tem que encarar o jogo daqui como uma partida decisiva. Essa é o que eu penso, não ficar acomodado no placar que foi feito lá. É um outro jogo e a gente precisa fazer o nosso melhor para poder obter um bom resultado na quinta.